O PL poderá se juntar ao PT nas eleições de prefeito. Em alguns lugares, estados e municípios, ou vice-versa, um pode ser vice do outro, o PL pode apoiar o PT ou o PT apoiar o PL. A princípio, não me assustou, mas passado algumas horas, me preocupou. E eu disse, senador, se o PT, se o PL se juntar ao PT, vai ter que construir uma porta de fundo para o PT entrar, porque pela porta da frente sairemos todos nós. Um senador aqui, líder do governo, disse, o governo está de braços abertos para o PL, pode fechar seus braços, que esse abraço não vai ter. Em seguida, vejo um vídeo do presidente do partido, liguei e não consegui falar com ele, dizendo que não há a menor possibilidade de Valdemar da Costa Neto. Dessa possibilidade acontecer. E disse, um já foi expulso. E se outros se meterem a assumir cargo de governo, expulsos também serão. Quando o teto foi explodido, uns 20 votaram com o governo. Esses 20 carecem de expulsão. Mas eu quero encerrar falando, senhor presidente, sobre PL e PT. Não vai acontecer. Aqueles que se desesperaram, se angustiaram lá na minha base, no meu estado, onde eu sou presidente, me telefonando, me mandando mensagem, angustiados, e alguns petistas festejando o Brasil afora. Eu disse, tenham paz. Porque se eles entrarem, pela porta em que entramos, sairemos. Tenham paz. Tem saída para tudo. Mas eu gostava muito no impeachment, que eu sempre encerrava o meu discurso cantando. E no meu último discurso no impeachment de Dilma, eu estava cantando, o Lewandowski cortou meu microfone. Porque naquele momento ele estava rasgando a Constituição, dando direitos políticos que Dilma não tem. Não tinha. E diz a Constituição, quando você é impeachment, legalmente você precisa de direitos políticos. E eu estava me despedindo da Dilma, cantando uma música de Roberta Miranda. Vá com Deus, vá com Deus. Cortou meu microfone. Agora encerro, homenageando meu amigo Bezerra da Silva, nessa junção PL-PT. Nunca vai acontecer. Só quando o mocego dói a sangue e o saci cruzar as pernas, Só quando o mocego dói a sangue e o saci cruzar as pernas, Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.